Fala galera, 366 no ar com a música 332, a música de hoje é Devil's Haircuts do Beck. Vamos lá. Fala galera, 376 no ar com a música 332, a música 332, a música 332, a música 334, a música 332, a música 332, a música. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?